Música Pega na mão de quem está do tradeira, hoje você não volta andando, hoje você volta machando para casa A prova que você está passando não é grande demais, é você que está muito fraco Esses dias foram malhar na academia, eu, Gustavo, e quem estava lá com a gente? E o Cláudio Fui levantar, levantei 16, olhei para o Cláudio, estava com 14, olhei para o Gustavo, estava lá Com o Manini, como contou o netzinho? Assim, ó Quem doa o dia com o braço travado, o que resolveu foi o Cláudio depois Porque estava pesado, você malhou pesado Valei Eu levanto com dois dedos Aí eu pergunto, é pesado? Não O peso, ele tem o mesmo peso para todo mundo O que é pesado para ele, para mim é leve, mas o que é pesado para mim, chega outro mais forte do que eu Ele fala assim, ai ai, pega mais forte do que eu Eu não posso passar a minha vida inteira sentado no sofá chorar, me engano, orando Para o peso ficar mais leve, eu tenho que passar tempo orando para mim ficar mais forte Eu vou liberar uma palavra profética para ver se tem mão para levantar e boca para glorificar Você vai sair com uma unção tão fortalecida que aquilo que te deixava depressiva no quarto chorando Tu vai chegar lá girando dando chute para a bola da tua casa Para viver o sobrenatural Olha uma calaba cheia Abre a mão para liberar uma palavra profética Quem te viu esse mês depressiva, xoxô, triste, cabisbaço, que de ansiedade Não vai te reconhecer a partir de hoje Há uma unção de ousadia Escute Música 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 O ambiente não é mais o mesmo O ambiente não é mais o mesmo Não é Não é